A FUNCART está fazendo seleção de bolsistas para o curso de teatro até o dia 30 de novembro. Podem se inscrever professores, pessoas encaminhadas por órgãos da Prefeitura e com baixa renda. Os interessados devem entregar no momento da inscrição uma carta de intenções e preencher um formulário disponível na FUNCART. Os casos serão analisados pela direção do curso juntamente com a assistência social da FUNCART. O resultado sairá em dezembro. Informações pelo telefone 3342-2362.